Música Olá, a Assembleia Legislativa realizou no plenário uma sessão solene em alusão à Semana Estadual de Prevenção a Queimaduras do Maranhão, proposta pelo deputado Florencio Neto. Entre junho de 2019 e junho de 2022, segundo a Amazc, quase 40 mil pessoas foram internadas por causa de queimaduras no Estado. Vários deputados prestigiaram a sessão. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia aprovou um parecer favorável à medida provisória de iniciativa do Executivo, que reduz de 1,5% para 1% o valor da taxa de fiscalização de transporte de grãos correspondente a uma tonelada. Durante os trabalhos, foi aprovado também parecer favorável ao projeto de lei que dispõe sobre a política estadual de proteção à saúde do trabalhador e ainda ao projeto de lei de autoria do deputado Osmar Filho, que institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo do babassu em seus derivados. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri